Música Centro de Alevinos do Vale do Juruá inicia a produção em escala comercial. A unidade tem capacidade para produzir 10 milhões de alevinos por ano, como nos mostra a repórter Luciana Teixeira. Durante muito tempo, para se manter a produção da piscicultura na região do Juruá, os alevinos necessitavam vir de Rio Branco. Mas, essa é uma realidade que ficou para trás depois da construção do Centro Tecnológico de Produção de Alevinos em Cruzeiro do Sul, através do governo do estado, com gerência atual da Juruá Peixes S.A. O Centro de Produção comemora a primeira leva de alevinos produzidos aqui mesmo em Cruzeiro do Sul, para abastecer a demanda do Juruá. Toda tecnologia empregada vem da empresa consultora Projeto Pacu, que é pioneira no país na produção de alevinagem. A primeira experiência tem sido ótima pela produção que a gente está alcançando. Estamos atingindo níveis altíssimos de fecundação, de aproveitamento. Não tem tido problemas de mortalidade. A primeira reprodução que fizemos aqui deu na casa de 2 milhões de larvas de tambaqui. Hoje nós estaremos fazendo jatoarana e piausul. Jatoarana é a matrinchã de vocês aqui. Então a gente acredita que pelo final de semana, até o final de semana, a gente consiga fechar a maioria dos peixes de importância econômica aqui para a região. A água utilizada para a fecundação dos alevinos é do Igarapé Preto, que tem apresentado resultados satisfatórios para a produção. O Centro Tecnológico de Produção de Alevinos tem capacidade para produzir até 10 milhões de alevinos ano através das matrizes que ficam aqui nesses tanques. Com isso, o Centro Tecnológico Juruá Peixes S.A. se torna o principal abastecedor de alevinos dos municípios de Fejó até a regional do Juruá. As principais espécies produzidas no centro são piau, matrinchã, tambaqui, pirarucu, curimatã e piraptinga. São 15 hectares de tanque e um laboratório. E mesmo com a capacidade para produzir 10 milhões de alevinos por ano, o mercado local ainda não tem capacidade para absorver essa potencial produção. E isso vai representar o que? Vai representar uma economia para o produtor e mostrar que o produtor vai estar bem assistido esse ano, né? Porque, inclusive, no início desse ano teve algumas faltas de alevinos e esse ano nós estamos trabalhando, estamos se preparando para que atenda toda a cadeia produtiva aqui do Juruá. O Centro Tecnológico de Produção de Alevinos vem garantindo maior fomentação da economia na região do Juruá, onde é crescente a atividade da piscicultura nos últimos anos. A alegria, primeira, é de ver o Centro de Alevinos já funcionando, já funcionou esse ano todinho, já vendeu peixe. E agora a reprodução sendo feita aqui pela turma da região do Juruá, pelos funcionários aqui da Juruá Peixe. Ou seja, é o investimento do nosso governo em parceria hoje com os nossos investidores e principalmente com as cooperativas. Agora, nós estamos repassando realmente essa estrutura aos cooperados, aos investidores e o governo do Estado também tem participação. Ou seja, toda a região do Juruá, de Feijó, Taracá, Jordão, Taumaturgo, Porto Valter, Mancio Lima, Rodrigues Alves, vai ser abastecida aqui com a Alevinos aqui do Centro de Alevinagem do Juruá.